Fala rapaziada, bom dia, que lindo, vai começar a Copa Litoral Norte de base, sub-17, em campo, a equipe anfitriã aqui da casa, a Escolinha do Diego, do outro lado, os visitantes, a equipe do Unibol, vai começar o jogo aqui na Arena de Botafogo, primeiro tempo, para a Escolinha do Diego e Unibol, Começando aí a Copa de base, Copa Litoral Norte de base, na organização do nosso amigo Seguinho, rola a bola aqui na Arena de Botafogo, galera, o Unibol mexe na bola, vamos para os primeiros movimentos aí, o Unibol vai trabalhando, tenta a inversão pelo meio, Aí o Cid já faz, já rouba essa bola, vem aqui pelo lado direito, já vai olhando para a área, tentou o lançamento dentro da área, meu goleiro saiu mal, olha o tiro, a zaga para salvar, a Unibol vai tentar sair, o toque atrás, lançamento no comando, lateral, Lateral, lateral para a equipe do Unibol, Não vem, muita demora, agora sim, lateral cobrado, Vai tentar sair aqui no comando, toque curto ali, a tabela recupera a bola, a Escolinha do Diego, Aqui na frente, Gira, antecipação, Louca, de novo, corta, Falta, Falta agora para a Escolinha do Diego, Aí o lançamento lá na entrada da grande área, Basta a zaga, Aí o cara, tentou, o domínio, Saiu com bola e tudo, Lançamento lá pelo Luquim, velocidade, Chapelô dentro da área, afasta a zaga, Voltou! Pegou na orelha da bola, Agora o lance está favorecendo a equipe do Unibol, 0x0, primeiro tempo, Primeiro tempo, 0x0, É isso, bateu direto para fora, Que feio! A tela cobrada chegou no comando, olha lá, O Rui ficou, não foi, Olha a batida para a frente, Na lama botou para fora, É lateral para o Unibol, Aqui a torcida, Todo mundo aqui assistindo, Que lindo! As torcedoras mirindo independente, Tudo aí, Eita! Uma infiltrada, Uma infiltrada no meio, Do Fantástico, Duas! Aqui a escolinha do Diego, Tem a bola, hein? De novo! Olha a batida na frente, Toma e lama! Aí sai, Botou na frente, Botou para correr, Quem passa, Quem passa! Falta, Ele já tinha driblado o goleiro, Mas não vale o gol! Não vale o gol! É por ali, olha! Falta de ataque! O Rui tenta sair, Outra bola batida para fora, É outro lateral, Para a escolinha do Diego, Ei, Luquinha, Pode botar para cima dele, Porque ele é doido ou não, Vai! Vem no comando, Pelo meio, Vem na tabela, Olha lá, Boa chegada, Abertura aqui pelo lado direito, Vai pintar o cruzamento, Carrinho por baixo, Lateral, É muita pressão da escolinha de Diego, É o que, Riquelme? Olha o lateral cobrado, A escolinha querendo o primeiro gol, Tiro de meta, Só tiro de meta para o Unibol, Vamos passando dos 5 minutos, Zero a zero, O Unibol não consegue passar direito do meio do campo, Está com muitas dificuldades, Vem de novo a escolinha, Olha lá a tabelinha bonita, O corte feito, Sobra ainda das colinhas do Diego, O B acabou perdendo lá, Dividida, Lateral, Lateral para o Unibol, Bom, Tenta sair, Olha lá o toque voltando, O Unibol recupera ali no meio, Lançou no comando, Tinha a zaga da escolinha do Diego, Vai passando, Já tem foto, Já parou ali, É falta para a escolinha do Diego, É eles que estão berrando aqui atrás, Falta para a escolinha do Diego, Falta para a escolinha do Diego, Falta para a escolinha do Diego, Que lindo, Tentou o passe pelo meio, Vem com ela a abertura, Falta no chão, Tentou na entrada da grande área, Zaga cortou lá para cima, Dominou, Vai bater, Tira a zaga, Pressão para a escolinha do Diego, Pressão da escolinha do Diego, Falta, Toque de mão, Falta para o Unibol, É a categoria sub-17, Escolinha do Diego, E o Unibol 0x0, Vai dar amarelo, Cartão amarelo, Agora de novo a falta vai ser cobrada, Uma batida lá no comando, Desvio de cabeça, Bola para fora, É lateral para o Unibol, Unibol no ataque, Aí reversão, O reversão vai ter amarelo, Vai ter cartão amarelo, Uma possível tentativa de agressão ali, O juiz viu, Deu amarelo, Contemporizou para dar só o amarelo, Unibol agora no ataque, Pode pintar o primeiro gol do Unibol no jogo, Bola parada, Bola parada, Vamos lá, Jogada ensaiada lá, Tome, Tome, Arretou-se com o juiz, Meu amigo, O lançamento, Ele olhando para a bola, Deu uma trombada no juiz, Armaria, Que lindo, Eu só acredito porque eu filmei, Pense na jogada ensaiada, Aqui o Unibol trabalha no meio campo, Na intermediária ofensiva, Olha a minha briga, Rui vai tentar, Ela vai passar no comando, Pede o Luquinha, Ele vai no miolo de zaga, Rasta lá atrás, Olha a roubada de bola, Vem perigosamente, Unibol corte por dentro, Vai pintar o primeiro, Quina da grande era, Tentou levantamento, Golaço, Que lindo, Golaço do Unibol, Que lindo lançamento lá do outro lado, Ele vai comemorar ali com a família, Eu acho que ele foi cruzar, Mas ele acertou um chutaço a bola, Foi morrer no ângulo, E o Unibol abriu o placar, Aos 10, 11 minutos do primeiro tempo, 1 para o Unibol, 0 para a escolinha de Diego, A primeira chance efetiva, Que o Unibol chegou, E chegou com o golaço, O técnico olha o Diego, Tá pagando geral, Tá retado, Não gostou nada ali, Do erro de marcação da sua equipe, Vamos ver aqui, A escolinha chegando, Tentou lançamento, A bola foi desviada, Passou do Luquinha, Afasta a zaga, Vamos ver o que o juiz deu, Tiro de meta, Só tiro de meta, Só tiro de meta, E a bola batida no comando, A escolinha tenta recuperar, E o giro, Procura, Falta, Falta para o Unibol, Aliás, A escolinha de Diego, 1 a 0 Unibol, Golaço, Essa nem Riquel me pegava, Vamos ver, Vai pintar, Falta para a equipe da escolinha, Pode pintar o empate agora, Vamos ver essa jogada, Lá dentro da grande área, Olha lá o levantamento na área, O desvio, Vai chegar na cara do gol, Pega o goleiro, E é escapando a bola, O goleiro do Unibol, Saiu jogando mal, Briga a escolinha, Recupera, Vai bater, Colocada, Espalma, Bota para o escanteio, Escanteio para a escolinha de Diego, Escolinha de Diego, Agora em busca do empate, Vamos ver esse escanteio, Lá cobrado, Na primeira trave furou, Todo mundo lá no meio da área, Vai sobrar, Tira a zaga, Tentou o Rivo, Tô de novo dentro da área, Afasta de novo o Unibol, Vai na jogadinha curta, Perdeu a bola, Pode pintar o contra-ataque do Unibol, Pegou mal, Deu de graça para a escolinha de Diego, Desvio, Ele evita a saída, E o Unibol tem a bola, Escolinha de Diego, Recupera, Ih rapaz, Escorregou, Caiu, Deixou de graça, Bonito, O autor do gol passa aqui pelo lado esquerdo, Tapa no meio, Acabou dando certo, Lançamento nas coxas da zaga, O goleiro sai do gol, No toque, Que lindo, Que lindo, Golaço de novo do Unibol, Que lindo, Lançamento nas coxas da zaga, O goleiro sai, Para tentar abafar, Ele deu um toquezinho por cima do goleiro, Encobrindo o goleiro da escolinha de Diego, Que nada pôde fazer, Dois para o Unibol, Zero para a escolinha de Diego, Tem amarelo ali para o atleta do Unibol, Acho que por alguma comemoração ali, Alguma provocação, O fato é que o Unibol amplia 2x0, Dentro dos domínios da escolinha de Diego, Balançou hein, Escolinha de Diego, Sentiu o gol, Mas foi um lançamento sensacional, Nas coxas do lateral, Que não estava lá para fazer a cobertura, O zagueiro também estava adiantado, E com isso o goleiro nada pôde fazer, Tentou ir para o abafo, O toquezinho por cima dele, Dois a zero, Vence o Unibol, Escolinha de Diego, Vai jogar, Tem que jogar muito agora, Para buscar esse resultado, Aí o lançamento, O corte lá em cima, Voltou, Falha o azar, Olha lá, Ganhou na pressão, Cooper ali na sequência, O Júnior não conseguiu dar sequência no lance, O Unibol tenta sair, Mas saiu errado, Bola para trás, Lateral para a Escolinha de Diego, Outra inversão aqui pelo lado direito hein, Júnior não consegue ganhar essa bola, E aí negão, Na classe, Na habilidade, Deu tapa, Lateral, Ficou no chão, Bora para o jogo, Deu sujuí, Bora para o jogo, Só lateral, Só lateral, Parece que o Diego vai mexer no time hein, Vai trocar o Diego, Não vai esperar muito tempo não, Tá saindo lá o camisa 25, Tá saindo lá o camisa 25, Agora sim, Lateral cobrado, Pode ficar tranquilo, Pode ficar tranquilo, Tenta sair a Escolinha de Diego lá na intermediária defensiva, Saiu, perdeu a bola, Recupera de novo, Escolinha de Diego, Escolinha de Diego agora está com dificuldade para sair do jogo hein, Voltou de novo no comando, E afasta, Saiu na dividida, Falta, Tem toda a pressa do mundo, A Escolinha de Diego, 2x0, Perde para o Nibão, Primeiro tempo, Lançamento lá no comando, O zagueiro cortou para trás, Acabou dando sorte hein, Saiu Nibão, Saiu, Lateral, O jogo é duro, Tem muita rivalidade também, É a Copinha do Litoral Norte, Em sua mais uma edição, Ano de 2024, Reversão agora hein, Olha lá para a Escolinha de Diego, Entrou o Louquinha lá, Jogado, Corte feito, Fechado o Nibão, Vai tentar agora explorar os contra-ataques, Alta, Aí a bola lançada aqui pelo meio, Deu certo, Rasga tudo lá atrás do zagueiro, Botou pressão, Perdeu, Recuperou na sequência, Aí o lançamento aqui, Desviado a bola, Faca tentou, Domina, A bola escapou, Segue o jogo, Está valendo tudo isso aí, Tem a Escolinha de Diego, Trabalhando bola, Vai ter Tome, O Alinho empurrão, O árbitro, Seguinho, Falta agora para a Escolinha de Diego, Que busca o primeiro gol no jogo, O lançamento dentro da área, O toque de cabeça, Escanteio, Escanteio, Quem sabe aí na bola parada, A Escolinha de Diego diminui, Aí a cobrança vem por baixo, Furou no primeiro momento, Cobertura faz o corte, Na habilidade, Vai sair, Deu tapa na frente, Vem, No tranco legal, Recupera, Vai bater para frente, Aí vem o Beto, Tocou bonito no meio, Tira de novo a zaga, Perdeu a jogada ali na saída, O Louquinha foi desarmado, Perdeu de novo a bola, O Louquinha, O Nibão tenta sair, Caiu lá só lateral, Olha lá a bola para o Louquinha, De novo ele ganhou na velocidade, Marcou jogo perigoso, Jogo perigoso a favor da Escolinha de Diego, Ali é boa a falta para cobrar, Escolinha de Diego pode diminuir aí na bola parada, 2x0 Nibão, 22 minutos do primeiro tempo, Vamos ver a cobrança da falta agora, Olha a parada sempre uma boa oportunidade, Vamos lá para a cobrança de falta, A grande chance para a equipe da Escolinha do Diego, Fui na bola autorizado bateu, Passa ali o toque de cabeça para fora, Tiro de meta para o Nibão, Perde outra chance a equipe, A Escolinha do Diego, Vamos chegando já já 24, Aí a bola batida na frente, Reboteada, Volta lá o Louquinha, Louquinha tocou lá pelo outro lado, Da zaga mais uma, Recupera, Falta, O Nibão vai parando como pode, Vai cometendo faltas, Outra bola parada favorecendo a equipe da Escolinha do Diego, Aí a batida de longe passa sobre a meta, Tiro de meta para o Nibão, Tiro de meta demora ali para ser cobrado, Ela viaja, Pelo menos já estourado o tempo de regulamentar outra falta para a Escolinha do Diego, Já estamos por conta da arbitragem, São dois tempos de 25 me formaram, Os primeiros 25 já foram, 2 a 0 Nibão, O Nibão na verdade chegou duas vezes, Duas vezes com dois gols, E dois golaços, Bola na área, Tentou a bicicleta, Pênalti, Penalti, Penalidade máxima para a Escolinha do Diego, O árbitro marcou toque de mão Muita reclamação Está marcado o pênalti O ceguinho marcou, está marcado, não tem conversa E ele marcou com muita convicção o pênalti para a escolinha do Diego Vamos ver agora quem vai cobrar Vamos ver quem vai para essa cobrança Aumento de expectativa na Arena de Botafogo A escolinha de Diego pode diminuir o placar Ainda tem alguma reclamação ali com o árbitro Vamos lá para a cobrança Segue, observa ali a distância Pedindo todo mundo fora da área Aumento de expectativa A escolinha de Diego pode diminuir 2 a 0 vence o Nibol Autorizada a cobrança, partiu para a bola, bateu Pegou o goleiro, rebote Que lindo Que lindo Que lindo é da escolinha do Diego Não bateu bem não, viu? O goleiro defendeu, mas no rebote ele guardou Diminui a escolinha do Diego 2 para o Nibol 1 para a escolinha do Diego A nova saída do Nibol Gol anotado aos 27 minutos Desse primeiro tempo Gol anotado aos 27 minutos Outra falta Mas o Nibol marcou muitas faltas Nesse primeiro tempo Já estou contabilizando aqui umas 8 faltas do Nibol Parando o jogo Fazendo o antejogo Aí acabar o primeiro tempo Escolinha de Diego A escolinha de Diego ainda tentando aí O gol de empate nessa primeira etapa Outra bola lançada na entrada da grande área A zaga vai chegar afastando mal Aí se atrapalhou O Nibol está inteiro atrás Fez os dois gols e recuou Outra bola batida para fora Mais um lateral Vai com tudo A escolinha de Diego tentaram empate Está acerrado pelo meio Aí Tem a marcação Aperta Lateral para a escolinha do Diego Vamos ter substituição Vai sair lá o camisa 22 Do Nibol Eu acho que é 30 minutos Me informaram 25 Mas eu acho que é 30 minutos Aí o lateral vai ser cobrado E mandou lá na frente Para o Louquinha Falta Outra falta Mais uma falta Para a escolinha de Diego E na bola Vai jogar lá no tumulto Escolinha de Diego Escolinha de Diego Tentando o gol de empate 2x1 no placar Venta forte aqui na arena Olha lá Fechada essa bola O goleiro pegou Soltou Pegou de novo Mas o árbitro marcou falta No goleiro do Nibol Passamos dos 30 Passamos dos 30 Olha lá Saiu errado Recuperou a escolinha Para chegar Para fazer o gol de empate Que lindo Que lindo Que lindo É da escolinha de Diego Empata o jogo 31 minutos do primeiro tempo Dois para a Unibol Dois para a escolinha de Diego Uma saída de bola errada Entregaram o ouro Aí a escolinha do Diego Não tem nada a ver com isso E agora quer a virada Quer a virada Ainda no primeiro tempo Saiu Fechamos Olha lá O toque de novo Está aberto O Nibol Falta Outra falta Agora é a chance da virada Dois a dois Corrível é para a bola Outra bola Parada perigosa Contra a equipe do Nibol O Nibol fez 2 a 0 E parou Três homens na barreira Fechado Desvio Para fora Escanteio Colinha de Diego Tem escanteio Lá pelo lado esquerdo Olha o levantamento Na primeira trave Que lindo Que lindo Que lindo É da escolinha de Diego Vira, vira, virou Levantamento na área Na primeira trave O desvio Tem atleta Lá do Nibol No chão A bola morreu No fundo Da rede É a virada A virada Da escolinha Do Diego Três para a escolinha Do Diego Dois para o Nibol Jogo parado Almoçar Almoçar Oxe Eu nem vi o senhor aí Oxe o senhor não disse nada Tá bom Vai se balançar Obrigado Eu vou Arma ela aí É só por causa do sol O jogo está parado O atleta do Nibol está no chão O fato é que o gol está validado O gol está validado Três a dois Virou o jogo A escolinha de Diego Eu não parei o relógio Já estamos com trinta e cinco Olha dois tempos de quanto Isso aí Dois trinta e cinco Agora está explicado Disseram a mim que era vinte e cinco Olha lá O gol está confirmado São dois tempos de trinta e cinco minutos Agora está confirmado O tempo do jogo Eu até tinha estranhado Esses dois tempos de vinte e cinco Feche na bola de novo Nibol Acabou Final do primeiro tempo Três para a escolinha Do Diego Dois para a Unibol Exatamente É os trinta e seis Agora ainda acaba o jogo E já já a gente volta Para o segundo tempo Na Copinha do Litoral Norte De dois mil e vinte e quatro Galera Por enquanto Três a dois Vence a escolinha de Diego Beleza rapaziada A bola vai rolar No segundo tempo De três Para a escolinha do Diego Dois para a Unibol De virada A escolinha de Diego Virou o jogo No primeiro tempo Saiu perdendo Dois a zero E virou o jogo Para três a dois E a bola rola No segundo tempo Vamos para mais trinta e cinco Minutos É a Copinha Litoral Norte De dois mil e vinte e quatro Vamos ver como é que as equipes Voltam para esse segundo tempo O árbitro É o ceguinho Ali no centro E vamos lá Aí trabalha a bola Escolinha de Diego No lado direito Sai da falta Vem tentando a infiltração Corte feito Recupera de novo No comando Vai tocar aqui Pelo lado esquerdo Vai trabalhando Aí tocou no meio Tocou errado Outra bola enfiada Lá no comando Lateral Lateral para a escolinha do Diego Lá no comando Lançamento desvio Para trás Ele vai chegar lá Para olhar Olha lá Ele vai chegar lá Para olhar Venta forte aqui Na arena de Botafogo Escolinha do Diego No ataque Querendo agora O quarto gol Olha lá Vem dominada Jogadinha bonita Na área Entrada Vai Rapaz Bateu cabeça Zaga no nebo de bicicleta Tá bonito Para fora Com meio desequilibrado Vou mandar Vou mandar Vou mandar Trocar tudo Porque ele tá Limpando Caralho Porra Ó Bota Acima de luta Caralho Poxa Arra Vai Vai saindo Trabalhando Unibol Vai Jogo Tá valendo O lançamento Lá Botou pressão Vai jogando De novo A escolinha De Diego Lá pelo lado Direito O jogo Tenta ficar melhor Ficar mais aberto Agora No segundo tempo Essa virada No finalzinho Do primeiro tempo Pela escolinha De Diego Vai forçar Unibol A sair Para o jogo Olha lá Pode pintar O contra-ataque Tentou o passe Foi curta As bolas Breno Voltou Do primeiro gol Olha lá A bola Errou Falta ainda Para tentar O toque de cabeça Alte feito Tentou cavar O pênalti O cego Disse não Aí vem Que lindo De três dedos Ele lançou na frente E a zaga Chega para cortar Lateral Para a equipe Da escolinha De Diego Vai ter substituição Na equipe Do Unibol Por isso que o jogo Está parado Está saindo Na camisa Dezenove Agora sim Vamos ter o lateral Lateral cobrado Lá no comando Vai jogo Segue o jogo Disse o juiz Ida de novo A zaga Luka cortou Vem o Breno Lançou Bonito Ele faz a finta Ali no comando Tentou Recuperação Dominou Dominou Bonito Fez o giro Deixou Mais atrás O lançamento Lá no comando Que bola Sensacional O goleiro faz A defesa Assamos Dos cinco minutos 3x2 Para a escolinha Do Diego Lateral O Nibol Sai para o jogo Tenta lá Buscar o empate Aí o Lu Protege Vai para cima De cabeça Faz o break Perde na sequência Ele volta Para botar Para fora E a bola Vem para cá Tocou bonito Por cima Outro toque Lá no comando Volta Falta 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 Para a escolinha De Diego Vou ficar quente Saiu Tem toda a pressa Do mundo Do mundo Nibol Ó Tipo baixo Louquinha Chega Tira De novo A zaga Falta Outra falta Nibol Nibol Apesar de ser Uma boa equipe Mas é uma equipe Que faz Muitas faltas E aí Lá no comando Volta a cobrada Vem no meio do caminho Com perigo Aí o Lucas se esforça Volta pra fora Unibol vai pra cima Unibol quer o gol de empate Vai, domina, linha de fundo Tenta a finta Dá um rudupio Perde a bola, cai no chão Nada Segue o jogo Avalando tudo aí Lateral cobrada Escolinha de Diego no ataque 3x2 no segundo tempo Falta Rola a parada de novo Pra escolinha de Diego Lá pelo lado direito Pode pintar o quarto gol Pra dar uma tranquilizada O Unibol tá saindo Tá se expondo Como eu falei O jogo tinha tudo Pra ficar mais aberto Autorizada a cobrança Cavadinha na área Olha lá Dominou Bonito vai fazer Olha o rebote Zaga Vai brigar ainda A escolinha Pelo rebote Tentou a finta No meio de dois No meio de três Mandou Seguiu Seguindo Falta Falta Pro Unibol Lançamento Lá no comando Na entrada Na entrada Da grande área O corte Tem que tá saindo Olha lá Indecisão Dos zagueiros Valendo Alta Alta Para o Unibol Unibol tem falta Vai mandar Pro ataque O governo tá mandando Todo mundo pra área Lançamento lá dentro da área Agafasta Complementa A sobra ainda é do Unibol Lá lá pelo lado Tu vem A finta no primeiro A cobertura Faz ali o porte O Unibol ainda tem A posse de bola Valendo Segue o jogo Tá valendo tudo aí O Unibol vem Chega de novo Perigosamente Olha a finta pelo meio A sua cobertura O Unibol Vai tentar o lançamento Rola pra fora É de novo É de novo a escone O jogo para Tem ninguém lá Saúl O Unibol A bola vem pelo meio Ele tem toda Dividida O Luka vai pra Dividida Ganhou O Lico fica com a Sobra de bola Vai na dividida Ele briga Tome lama Vai na jogada individual Vão Vão É valendo Tudo ali Todo mundo Tira Como pode Puxou o tempo Ali A palma Amarela Ali Continua se estranhando ali Chamou os dois ali Chamou os dois Jogo bom, pegado Muita cipuada Os caras são de raça É um jogo muito à vontade, pouca técnica Vamos embora, que lindo Agora o ceguinho está conversando aqui Está dizendo, vocês jogam a pito Acabou a zoada E a falta foi marcada aqui Favorecendo a escolinha de Diego A malandragem botou a bola mais Dez metros na frente Cinco metros na frente Olha como a resenha está aqui Agora o ceguinho voltou E disse, bota lá atrás Lá atrás Tudo cabuetado, caraca Tudo entregão Vamos lá para a cobrança da falta 3x2 Autorizada, cobrança da falta O levantamento na entrada Da grande área O toque para trás Passar a zaga do Limol Lateral Aí o lateral cobrado Nem tocou voltando O Limol quer o gol de empate Sobra lá para a escolinha do Diego Passamos dos 15 Passamos dos 15 minutos Desse segundo tempo 3x2 para a escolinha de Diego Parou lá de novo Lateral Jogo pegado Jogo de muita vontade A escolinha do Diego Feirou o jogo no primeiro tempo Foi buscar um 2x0 Para virar para 3x2 Volta a ter mais ofensividade No jogo a escolinha de Diego Vamos lá para a cobrança do lateral De novo O toque para dentro da área O toque de cabeça Primeiro faz a defesa A bola vem fraquinha Jogando no meio Aí o toque voltando E virada hein Olha lá Passa errado De graça Bola para a escolinha de Diego Erra muitos passos também Vamos ver essa chegada Escolinha do Diego Chega perigosamente No meio de 2 Está valendo Está valendo tudo aí Está valendo tudo Vai para a jogada individual Balançou Fez a finta Tentou o lançamento No limite hein A sobra ainda Da escolinha de Diego Outra falta Outra falta Mais uma falta para a escolinha de Diego Entrada da grande área Vai parou Fez o domínio Abertura Chute para fora Subiu demais Tira de meta para o Unibol É tiro de meta a cobrar Vai burro Corta burro Um verdadeiro coice Para tirar a bola Burro de novo Burro de novo No corte Foi um verdadeiro coice Para tirar O Unibol quer o empate Olha o sobrado Vem Olha lá Chegou rasgando burro Tira a zaga lá atrás Bola para fora É escanteio Escanteio para o Unibol O Unibol quer o empate Estamos chegando a 19 minutos É a copinha do Litoral Norte 2024 Vamos para o escanteio Levantamento na primeira trave A bola passou Dentro da área O goleiro faz a defesa Tranquilidade Bota no chão E vai sair chutando Falta de novo O pessoal do Unibol Faz muita falta Gente Tem que ter mais tranquilidade Para chegar nas jogadas Nas divididas Aí na cara do juiz O juiz vai marcar Tudo bem Outra falta vai ser cobrada Levantamento Entrada da grande área Desvio de caminhão Menino Aparece Tá valendo O burro só protegeu Ele queria montar no burro Não é burro não Não é burro não Ai não O Ivo é velho Não é burro não Trocando o passe Que lindo Outra finta sensacional Tentou a tabela Ganhou Levou vantagem Fez abertura pelo lado direito Olha o levantamento Na entrada da grande área Tem o domínio Escolinha de dia Com o trabalho da bola Outra finta bonita Lançamento na área E o goleiro faz a defesa Faz a defesa 3x2 é o jogo Bola para fora ali Joga a sério Meu zagueiro Bota para fora Lateral Estamos chegando a 21 minutos Quase 22 O Nibal não consegue sair Ali o jogo está parado Outra falta marcada Está errado Está errado Está errado Zepinha Está errado Vamos ver agora o Nibal Lançamento no ataque Mais um forte efeito Vai tentar ligar o contra-ataque Ganhou na dividida Acabou ainda levando vantagem Ela fica ali mal reboteada Ela fica ali mal reboteada Liga Nenê Tira lá atrás a zaga Está valendo tudo ali Vamos ver essa bola aqui agora Forte para fora Como é que bate Como é que bate o lateral desse Eu de graça Para o Nibal Lançamento no comando de ataque Está valendo Abasta o perigo Aí a Escolinha recupera de novo a posse de bola 3x2 segue o jogo Olha a jogada individual bonita Cortou pelo meio Que lindo Ele já pediu no comando Lançamento lá pelo lado direito Caiu nada Lateral é para a Escolinha de Diego De novo essa bola veio espirrada Lateral Vamos ter substituição Três a dois Vinte e quatro minutos Olha a bola Dentro da área Passou Segunda trave Deu tapa na frente Foi puxado Salva o goleiro É escanteio Foi puxado Ainda finalizou o goleiro Fez a defesa Levantamento A bola fechada É demais Direto para fora Tiro de meta para o Nibal Bola vem no meio de novo Vai sobrar no ataque da equipe da Escolinha do Diego Deu tapa na frente Deu tapa na frente Meu zagueiro Se recuperou bem Aí vem o cabeludo Bem Perdeu Está valendo Passe errado Recupera de novo a Escolinha de Diego Tapa na frente no comando Pelo lado direito Ele ganhou na primeira dividida Levou lá na linha de fundo Tem um na marcação O outro na sobra Tiro de meta Só tiro de meta Só tiro de meta Só tiro de meta Tá parado o jogo Tem um corpo no chão Jogo parado É a Copinha do Litoral Norte Segundo tempo 3x2 de virada Vence a Escolinha de Diego É a Copinha do Litoral Norte É a Copinha do Litoral Norte É a Copinha do Litoral Norte Agora vamos para a cobrança do tiro de meta É a Copinha do Litoral Norte É a Copinha do Litoral Norte Falta agora Sol forte Esse menino está muito lento Falta Lateral Lateral Com a bola No ataque Protegeu Vai para cima Parou Outro tapa para a linha de fundo Falta 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 para a Escolinha Lindo O giro Vai tentar O lançamento Foi desarmado Aí perde na sequência Bola fica ali Não perde Ganha Incrível O jogador está caído Lá do Dunibol 29 29 Jogo reiniciado A Escolinha de Diego tem a posse de bola Alta Vamos ver a cobrança de falta lá pelo lado direito A bola vem na entrada da grande área E na zaga Voltou, rebote Escolinha, chute de longe Tem pererecando o goleiro faz a defesa Tem pressione bom Aí na pressa sai errado o goleiro Outra falta Acabou marcando lá o lateral pelo lado direito Vai tentar a finta pra cima do marcador O cruzamento Vem, passou Tá caindo lá na grande área o jogador É o cabeludo Caiu Nada disso Então lançamento na frente Tá em jogo Só lateral Ó, que jogador Tá misera Ó Vamos ver Em cima do galego Vem na dividida O lançamento na frente Se sair é escanteio Bateu voltando Vem, bonito Tento Aí o lançamento lá no comando Desvio de cabeça Vamos chegando na reta final do jogo Olha lá o toque Lá vai o galego Voltou pra correr o galego Vai pra lá Homem Danco legal Disse o juiz Caiu nada Aí de novo o galego pra cima Tentou o tribo de lavar Com o toque no comando Tirou Protegeu Avançou pra dentro do marcador Aqui pra fora Lateral Pelo meu faltam dois Escolinha de Diego Vence de virada Três a dois Se segura lá no ataque Você jogando puto aqui Só tem jogador Aqui por cima Errou de novo Opa Vai pintar amarelo Tome O Lúcio Ah toma amarelo Falta pro Nebol Cacete Último minuto de jogo Bate lá Escolinha de Diego Vai pintar o contra-ataque Pelo lado direito Prende bola No ataque Escolinha do Diego Aí acabou o passe Sendo interceptado Uma vitória gigante Da escolinha de Diego Vai vencendo de virada Por três a dois Outro corte mais atrás Acabou Final de jogo Final de jogo galera Vitória da escolinha de Diego Por três a dois de virada Pra cima do Nebol Vou entrevistar ele agora Valeu demais meus amigos Parabéns à escolinha do Diego Parabéns à Unibon Grande jogo E os três pontos Ficam com a escolinha de Diego E meus amigos Aquino abraço Que lindo O melhor da partida dos dois É aquele que a gente chama Luan Pesadelo de luta Pesadelo de luta Pesadelo de luta